Um bom dia com a graça de Jesus. Use toda a sua força. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68, 19 Um menino tentava em vão levantar uma sacola pesada demais para ele. Seu pai ali ao seu lado, esticava o braço e abrindo a mão dizia Use toda a sua força que você consegue. Ele tentou várias vezes e não conseguiu. O pai repetia as mesmas palavras, esticando as mãos. Quando o menino estava desistindo, o pai disse a ele Filho, olhe bem para o papai. E com o braço esticado e mexendo os dedos da mão Repetiu bem vagarosamente Use toda a força. Só então, o menino entendeu que o pai estava esticando a mão Para pegar uma das alças da sacola. Ele não estava só. Seu pai estava ali ao seu lado Para ajudá-lo a carregar o peso. Você já se sentiu assim, achando que o peso é grande demais? O fardo é muito maior do que as suas forças? E aí vem a vontade de desistir, chutar o balde, jogar a toalha, soltar os remos, largar as redes? Talvez seja no seu casamento, na criação dos filhos, no namoro, no trabalho, nos seus estudos. Às vezes, nos sentimos sem forças e sem ânimo diante das dívidas. Na luta contra a enfermidade nossa e de alguém da família, no cuidado de idosos, na luta contra os vícios, os maus hábitos, ou na luta contra o pecado e a tentação. Deus está dizendo para você agora, Filho, filha, use toda a força que está ao seu alcance. Olhe para as minhas mãos estendidas para lhe ajudar. Você não está sozinho, sozinha. Deus é contigo. Eu sou contigo. Ele conhece seu coração, sabe do seu sofrimento. Ele não está indiferente às suas lutas. Ele quer que você conte com Ele. Ele quer que você segure em suas mãos. Ele quer que você creia e confie nele. Ele quer que você ore com fé, pedindo ajuda. Diga como o salmista Davi, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Diga, o Senhor é a força da minha vida. Ele fortalece as minhas mãos, os meus pés, firma os meus passos. Diga como o profeta Isaías. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 e 31. Eu e você não somos fortes o bastante para lutarmos sozinhos e vencermos as adversidades da vida. O fardo é pesado demais. As tempestades são fortes. As aflições são muitas. Jesus, precisamos de Jesus. Ele alivia nossa carga. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei. Mateus 11, 29. Vá, Jesus, agora mesmo. Ele vai aliviar sua carga. Ele vai te fortalecer para vencer as grandes lutas da vida. Vamos orar? Senhor, que possamos dizer como o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalece-nos, Pai, para prosseguirmos em nossa jornada e não desistir de seguir no teu caminho. Socorre os nossos queridos ouvintes que nos acompanham nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe. Amém. Amém.